Vamos entender, eu sempre achei que a comédia não ia viver disso. Não ia viver disso, entendeu? Eu sou uma atriz também dramática e tal, mas eu achava que, ai, eu desmerecia pra caramba a comédia. Olha que louco. Mas também é formada na ERP, é mesmo? Pois é, mas isso é trágico e sem ser dramática também. Deve ter se formado com tragédia grega. Eu fiz um ano de Vento Forte, escola do Hilo Krugli, grande Vento Forte, grande Hilo Krugli, fundamental na minha formação. Antes da EAD. E terminou, no último exercício ele chegou pra mim, e eu era muito franga, aí eu tinha 18, 17 pra 18. Ele chegou pra mim e falou, você leva a gente pra comédia. E eu falei, você não entende nada de diabo! Morta, corta, para! Estourada, brigando com o inflável, né? De minissaia, não sai de baixo, né? E perdendo do inflável.